Vai no, vai no movimento Desce e sobe no talento Vai gemendo, mendo, mendo Sentindo meu pau lá dentro Vai gem, vai gem, vai gemendo Sentindo meu pau lá dentro Toma, toma, toma a cabeça da, cabeça da, cabeça da dor Moleque eu faria zã O guia na bota e tô segurando no teu pescoço O guia na bota e tô segurando no teu pescoço O guia na bota e tô segurando no teu pescoço O guia na bota e tô segurando no teu pescoço Vai no, vai no movimento Desce e sobe no talento Vai gemendo, mendo, mendo Sentindo meu pau lá dentro Vai no, vai no movimento Vai no, vai no movimento Sentindo meu pau lá dentro Vai no, vai no movimento Desce e sobe no talento Vai gemendo, mendo, mendo Sentindo meu pau lá dentro Vai, 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 vai Vai no, vai no movimento, desce e sobe no talento Vai gemendo, vendo, vendo, sentindo meu pau lá dentro Vai gemendo, vai gemendo, sentindo meu pau lá dentro Toma, toma, toma a cabeça da, cabeça da, cabeça da dor Moleque eu faria zã O guia na bota e tô segurando no teu pescoço Vai no, vai no movimento, desce e sobe no talento Vai gemendo, vendo, vendo, sentindo meu pau lá dentro Vai no, vai no movimento, vai no, vai no movimento Vai no, vai no movimento, sentindo meu pau lá dentro Vai no, vai no movimento, desce e sobe no talento Vai gemendo, vendo, vendo, sentindo meu pau lá dentro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai